E os vereadores de Três Lagoas aprovaram durante sessão ontem um projeto de lei que destina 200 mil reais para a Pai de Três Lagoas. Durante sessão desta terça-feira, vereadores aprovaram dois projetos de lei. Um deles é o que autoriza a Prefeitura a repassar 200 mil reais para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais à Pai de Três Lagoas, como explica o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr. É o projeto de lei número 121, chegou na Câmara, a gente colocou em pauta. Eu, enquanto líder do prefeito, pedi que seja votado em regime de urgência, os vereadores concordaram com o pedido e nós aprovamos. Autoriza o Poder Executivo a afirmar termo de compromisso com a Pai de Três Lagoas e revoga uma norma anterior e está permitindo que o município, por meio desse projeto de lei, encaminhe 200 mil reais para a Pai, para que a Pai, junto com o seu plano de trabalho, possa desenvolver ali estratégias que vêm ao encontro dos anseios dos seus alunos, de toda a comunidade que necessita desse serviço que é prestado de forma bastante significativa e relevante. Então, a gente fica feliz porque os vereadores entenderam esse pleito. O Executivo teve essa solidariedade e nós aqui, enquanto vereador, enquanto líder da administração, conversando com os prefeitos, pudemos aprovar esse projeto na manhã de hoje. E a gente sabe que a Pai sempre precisa do apoio da prefeitura. Exato. E a gente está vendo possibilidades, inclusive, de aumentar esse recurso para o ano que vem. Da mesma forma, outros projetos. Bom, além desse projeto, teve mais um que foi aprovado? O outro é um projeto de decreto legislativo, de autoria, inclusive, da vereadora Evalda, que denomina a Sala da Procuradoria da Mulher na Câmara, que leva o nome da senhora Ana Falco. Os vereadores ainda devem realizar mais duas sessões ordinárias antes de entrarem em recesso de final de ano. Mas, segundo o líder do prefeito da Câmara, não está descartada a possibilidade de outras sessões extraordinárias para a limpeza da pauta. De acordo com o líder do prefeito, outros projetos de leis serão encaminhados pelo Executivo para serem apreciados pelo Legislativo. Chegarão outros projetos aqui, inclusive um que é muito esperado, que é no tocante, é o Parque das Lagoas. A Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, nós temos sessão dia 13 e dia 20. Não descartamos a possibilidade de fazermos sessões extraordinárias, sem custo nenhum, para que a gente possa limpar toda a pauta. Nós temos ainda algumas dezenas de projetos que estão tramitando nessa casa, seguindo o rito normal, além dos projetos que estarão chegando do Executivo. Hoje mesmo teve três novos projetos, dois vereador e um do Executivo, que entrou em pauta e que vai ter tramitação. Ainda durante a sessão desta terça-feira, famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, em Três Lagoas, compareceram com faixas e cartazes para continuar pedindo o apoio do Legislativo para que elas consigam a casa própria. O líder do prefeito na Câmara destacou que a situação da ocupação desta área encontra-se judicializada. Vem fazer o apelo, a gente respeita a manifestação pacífica aqui dentro da Câmara Municipal dos ocupantes de uma área da Prefeitura na Vila São João. Essa demanda está judicializada. Recentemente foi dada uma decisão do STF pedindo para que os tribunais de justiça criem um órgão para estar resolvendo essa situação, esses conflitos. E a gente está aguardando. A única novidade nesses últimos 90 dias é que a Prefeitura agora está notificando alguns ocupantes que estão construindo em área pública. Porque a questão de você ter o barraco, de você criar uma campanha ali, é uma situação. Agora, construir precisa também, além de ser em área pública, tem que seguir regras que constam no nosso código de postura. Então, a Prefeitura realmente está notificando e está proibindo isso.